A gente abre o Jornal de Hoje contando pra você que após cerca de dois meses sem fiscalização eletrônica nas vias públicas, Teresina volta a ter radares instalados para o monitoramento do trânsito. Detalhes na reportagem. Distribuídos em Teresina, são 65 radares no total. Esses são de responsabilidade da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina, a S-Trans. Eles ainda estão sem funcionar. Isso porque o contrato de licitação foi encerrado em outubro. Foi necessário se fazer a licitação, fizemos o procedimento legal, tudo dentro da normalidade. E agora com o novo contrato vão voltar a ser reinstalados. Agora uma nova licitação está sendo fechada com outra empresa. Mas antes deles voltarem a funcionar, os radares passam por avaliações técnicas e operacionais, instalação e depois a autorização de funcionamento. Tudo indica que todo esse processo vai terminar após 30 dias. A ordem de serviço já foi expedida, já está tudo dentro da legalidade. Nós já expedimos a ordem de serviços com os locais. Inclusive quem quiser ter acesso aos locais dos radares, já temos alguns que estão com os equipamentos físicos instalados, faltando apenas a fase de aferição. Mas nós já temos a localização desses radares que é divulgado no nosso site, tudo conforme a legislação. Tem uma nova resolução que faz novas exigências em relação ao tipo de tecnologia usada pelos equipamentos. Mas na verdade a gente já usava esse tipo de equipamento. Então a gente não vai ter problema nenhum com essa nova resolução, porque a gente já usava e já seguia toda a orientação que veio como uma inovação.